Pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí ao canal, tá bom? Hoje eu vou trazer pra vocês a tecnologia da NVIDIA NERF, explicar um pouco melhor como instalar e preparar o ambiente e fazer o primeiro vídeo, o primeiro cenário, usando essa tecnologia, tá? É um vídeo um pouco longo, é meio complexo o processo, tá bom? Se você seguir tudo direitinho, você vai conseguir fazer, por favor, tome cuidado ao avançar o vídeo para não pular partes importantes, beleza? Porque no meio do vídeo, às vezes eu faço, enquanto ele tá fazendo uma instalação, eu vou lá, paro, altero umas variáveis de ambiente que eu vou precisar pro próximo passo, eu vou deixar um descritivo no vídeo aqui embaixo, com o passo a passo que eu segui, vou deixar alguns links de referência, tá bom? Eu espero que vocês consigam fazer, tá? Lembrando, é importante pra usar essa tecnologia que você tem uma placa de vídeo, pelo menos da linha GTX, pelo que eu sei, a partir da 1060, tá? Antes da 1060 não foi...